Verificando a presença de quórum legal, declaramos aberta a centésima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguassu, cumprimentando os senhores vereadores e os internautas que nos assistem, e convidamos o vereador José Brás da Silveira para a leitura da Bíblia. Senhor Presidente, senhores vereadores, a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não me mudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhantes aos que descem a nova, a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do seu santuário. Agradecemos a participação do vereador Brás. Convidamos nosso primeiro secretário, Vilso Norberto Alves, para a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária 103 do 1º período legislativo da Câmara Municipal de Biguassu, realizada no dia 14 de junho de 2010. aberta a sessão, verificada a presença do Coro Legal, o seu presidente solicitou, o vereador Lédio Gerhardt, a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior. Lida, discutida, aprovada por unanimidade dos presentes. No expediente foram lidos os seguintes documentos. Ofício 386-2010, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguassu, encaminhando a cópia do decreto-lei nº 076-2010, que institui horário especial de expediente, tendo em vista a realização da Copa do Mundo de Futebol. Ofício nº 387-2010, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Biguassu, informando que as indicações nº 180, 181, 182, 184, 185, 186, foram encaminhadas aos setores competentes. Ofício sem número do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal de Biguassu, informando que encaminharam cópia do documento protocolado junto à Secretaria da Administração, endereçada a senhora Regina Evaldi. O presidente da Assembleia Legislativa convida os vereadores para participar das audiências públicas regionais para a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que será realizada no dia 14 de junho de 2010, às 14h, no empresarial Terra Firme, Auditório do Centro de Eventos. Decreto Legislativo 04-2010, que institui horário especial de expediente, tendo em vista a realização da Copa do Mundo de Futebol. Memorando o número 05-2010 da Previdência, informando aos nobres vereadores que, a partir do dia 15 de junho de 2010, o sistema beta-legislativo estará à disposição para pesquisa referente às atas, ofícios e projetos. Projeto Lei nº 48-2010 do Executivo, que autoriza a firmar convênio com a Catimar, realização esponáutica de 2010 e das outras providências. No expediente, usaram as palavras os seguintes vereadores. Manuel José de Andrade, Lédio Gerhardt, Manel Ayrton Pereira, Wilson Norberto Alves, José Braz da Silveira, Salete Orlandina Cardoso e Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais escrito para as falações no expediente, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos na ordem do dia, foram deliberados os seguintes documentos. Projeto Lei nº 19-2010 do Sr. Presidente Luiz Roberto Felbach, que denomina via pública a rua Aloísio Pedro Meurer e das outras providências. Discutido e aprovado a unanimidade em primeira votação. Projeto Lei nº 41-2010 do Executivo, que autoriza-o a firmar convênio para fomentar o agroturismo, que entre si celebra o município de Ibiguaçu e a associação agroturismo, acolhida na colônia e das outras providências. Discutido e aprovado a unanimidade em segunda votação. Não havendo mais matéria a ser deliberada, passou-se a orar das explicações especiais. Usaram a palavra os vereadores. Desvilso Norberto Alves, Salete Orlandina Cardoso, Vimacho Turgito de Sousa e Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais quito para as explicações especiais, o Sr. Presidente encaminhou as matérias a ser liberado na próxima sessão. Projeto Lei nº 48-2010 do Executivo em primeira votação. Projeto Lei nº 19-2010 do Legislativo em segunda votação. Agradeceu a todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de maio de 2010, às 10h, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Wilson Norberto Alves, primeiro-secretário, havia presenteada, que após lida discutida, será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a consideramos aprovada. Na sequência, não temos expediente do dia, passaremos ao horário das manifestações pessoais, não havendo inscritos para as manifestações pessoais, nós passamos ao intervalo regimental. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí E aí Após o intervalo regimental, dando continuidade à sessão de número 104 Não havendo matérias para serem deliberadas Nós passaremos ao horário das explicações pessoais Não havendo inscritos para as explicações pessoais Nós passaremos às matérias que serão deliberadas na próxima sessão do dia 21 de 6 de 2010 Projeto de lei complementar 00503 de 2010 do Executivo em primeira votação Projeto de lei número 48 de 2010 do Executivo em primeira votação Projeto de lei número 18, 20, 39, 43, 44, 46 de 2010 do Executivo em primeira votação Projeto de lei número 19 de 2010 do Legislativo em segunda votação Dessa forma, damos por encerrada a centésima quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Biguassu Agradecendo a presença dos senhores vereadores, dos senhores que nos visitam E dos internautas que nos deram a honra de nos assistirem Desejando a todos um bom dia